PEM DRIVE DO PALITO, CONTINUA O MAIOR SUCESSO, COM VOCÊS, PALITO Abre a porteira do breto, segura pinhão, é cavalo, é torego, o bicho é bom, deixa pular Alô meus amigos de todo o Brasil, aqui é o Palito, saudade de um rodeio, tá chegando a temporada Trem invisível que assustou nós, parece que passou, mas eu não tô aqui pra falar disso Tô aqui pra agradecer todo mundo que comprou os pendrives de norte a sul do Brasil Toda a galera que tá curtindo, mandando, postando, olha, continua as vendas do pendrive Tá aí, original, tá mexidão, tá bonito, tá com as melhores festas do Brasil O chuchu, que é o que comanda esse trabalho do nosso pendrive, pendrive do palito das melhores festas do Brasil No 018-997-137810 Vai adquirindo, vai dando aí pros amigos, pra quem você gosta, manda lá de presente, tá bom? Pendrive do palito, aí a tristeza vai embora, meu amigo E quando voltar a temporada de rodeio, nós vamos se encontrar Em breve vamos se encontrar e eu vou falar blá, 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 alegria É o pendrive do palito Quebra tudo, palitão Vem embora, gaitinho Lito, como tá o coração? Menino do céu, meu coração tá que nem melancia que caiu do caminhão Espatifou e tá sem aproveitamento, não sobra nada, meu coração tá igual Boa demais, toca, gaitinho Pendrive do palito Eu tenho cara de tontão, mas eu não sou bobo Arrumei uma morena bonita Quando eu beijo ela, meu corpo pega fogo Porque eu sou caipira Porque eu sou caipira Mas não sou tonto Volta na ponta, araguia, chuchu, descansa no garrão E acende o paeiro, pede uma moringa d'água Simbora, gaitinho Parito, fala o bababá Quando eu tô olhando essa montada, eu não falo o bababá Ralito, você apaixonou de novo? Esbaseadamente fora do mundo Não tem nem ateu, nem fariseu mais apaixonado do que eu É uma barra continuar sem os teus beijos É uma barra acostumar sem os teus beijos Ô moda Volta na ponta, araguia, chuchu Acende um cigarro e descansa no garrão e pega a moringa d'água Uma moda dessa, todo mundo É uma barra continuar sem os teus beijos É uma barra acostumar sem os teus beijos Pendrive do Palito Isso é o recorde Aô, saudade de alguém que não tá aqui Toca gaiteiro Estou chegando agora Aqui me sinto feliz Venho de terras distantes Na do sul do meu país Pendrive do Palito Só modão de primeira É, sucesso Sucesso Pra você que é fã do locutor mais sertanejo do Brasil Adquira já o seu Adicione o WhatsApp Dezoito nove nove sete um três sete oito um zero E faça o seu pedido Enviamos para todo o Brasil Toca gaiteiro Pendai do palitão Aqui só tem modão Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Obrigado.